Sim para sim, isso aqui é Zinayuto e companhia, gravando tudo ao vivo, é curte! Vem, balança, balança! É pra dançar, Zinayuto e companhia, esquentando o clima! É, agora tá com tempo pra me escutar, agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a pena é forte, vai doer agora, arruma minha mala, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou, caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho, fica tranquilo amor, estou fingindo A mala é falsa, vou, engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprendendo, dá valor, mata minha sede de falsa e rabão A mala é falsa, vou, engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprendendo, dá valor, mata minha sede de falsa e rabão Vem, sim para, Zinayuto e companhia, vou convidar aqui meu parceiro Railando os teclados pra cadastro Deixa comigo, Zinayuto, é diferente É, agora está com tempo pra me escutar, que se arrependeu e disse que vai voltar Sei que a cena é forte, vai doer agora, pega minha mala, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou, caiu foi na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho, fica tranquilo amor, estou fingindo A mala é falsa, amor, engole o choro, embora eu não vou Vê se aprende, agora dá valor, mata minha sede de falsa e rabão Uou, 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 a mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Vê se aprende, agora dá valor, mata minha sede de falsa e rabão Uou, uou, a mala é falsa, amor É pra tocar nos paredões, curte e dançar numa boa Se coração vem, pê, 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 pê-a noite inteira parendão ligado Pê, 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 pê-a noite inteira parendão ligado Alô, mineirinho da RT Informática na Santa Efigênia Akila zoom, leading, Aindon e Companhia Levanta o copo lá e quem tá solteiro Pra namorada que bebê rasgar dinheiro A mulherada vem, a mulherada em costa Dança de frente, dança de costa A mulherada vem, a mulherada em costa Dança de frente, dança de costa Bebe, 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 a noite inteira faredão ligado, bebe, 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 a noite inteira faredão ligado Se embora tu desce, desce, fala nosso Levanta o copo, vai, quem tá solteiro, pra namorar tem que beber e rasgar dinheiro Levanta o copo, vai, quem tá solteiro, pra namorar tem que beber e rasgar dinheiro A mulherada vem, a mulherada encosta, dança de frente, dança de costa A mulherada vem, a mulherada encosta, dança de frente, dança de costa Bebe, 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 a noite inteira faredão ligado, bebe, 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 a noite inteira faredão ligado Simbora sim, desce, desce, balanço Simbora sim, isso aqui é ginato tem companhia Gravando tudo ao vivo, falando de amor Vem assim pra rochar Aqui você sente a qualidade e o peso do sol Sua boca na minha, seus olhos fechados são O meu maior momento de silêncio Sua pele suave, sua mão que passeia em mim Igual ao vento que toca as gotas do orvalho Mil motivos pra te amar Cristina Quanto tempo procurei Cristina Mil motivos pra te amar Cristina Quanto tempo procurei Cristina Um dia invadi meu quarto Nem percebi que as horas que passamos juntos Foram segundos Foram segundos Mil motivos pra te amar Cristina Quanto tempo procurei Cristina Mil motivos pra te amar Cristina Cristina Quanto tempo procurei Cristina Quanto tempo procurei Vem, simbora sim Vem, simbora sim Segue a gineiro de companhia Gravando suave Gravando sucesso romântico Gravando sucesso romântico Vem, simbora sim Mil motivos pra te amar Mil motivos pra te amar Cristina Quanto tempo procurei Cristina Mil motivos pra te amar Cristina Quanto tempo procurei Cristina Música 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 Pra relembrar e dançar, simbora, vem assim Eu sou a flor do mamulengo, me apaixonei por uma boneca E ela nem se apaixona, e ela nem se apaixona Já estou com os nervos a flor do pano, de desengano vou ter um treco E ela nem se apaixona Se não te abro eu não te atar, boneca juro vou me esfarrapar Não tem sentido viver sem teu dengo, meu mamulengo Se não te atro eu não te atar, boneca juro vou me esfarrapar Não tem sentido viver sem teu dengo, meu mamulengo E ela nem se apaixona 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 E ela nem Vem, vim, bora, sim Tch, 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 ah Só que a gira eu te companheia Vim, bora, sim Vem, balança Ok galera Isso aqui é Ginaiuto e companhia Relevando sucessos Bandeiro da Filipe Ninguém imagina a saudade Que eu sinto agora Deixei a mulher que eu amo Desperando por mim Na estrada só uma solidão É minha companheira No volante pensando nela Eu canto assim Vai caminhão, vai rodando Não pare pra nada A velocidade não tem mais parada Eu ouço no rádio a mesma canção Nos braços da mulher que eu amo Essa melodia Na minha partida A gente ouvia Eu fico grudada no meu coração Vem Todo tempo Quando eu venho pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho Numa sala de reboco Todo tempo Quando eu venho pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho Numa sala de reboco Enquanto o fórum tá fugando Tá gemendo Vou dançando Vou dançando Mas só foi pra ela só E ninguém nota Que eu estou Conversando Nossa boa Vai aumentando Pra ter coisa mais melhor E todo tempo Quando eu venho pra mim é pouco É dançar com meu benzinho Numa sala de reboco Todo tempo Quando eu venho pra mim é pouco É dançar com meu benzinho Numa sala de reboco Venha se desce E se uma coisa fica certa Amor A porta vai dar sempre aberta Amor O meu olhar vai dar uma festa Amor Na hora que você chegar Se uma cachaça boa Se uma cachaça boa não abre mão Comigo a briga Arrependo do que fiz Faria tudo de novo Pra chegar até aqui E sorri cantar Para o meu povo Vamos dar nas mãos Um, dois, três Quem errar o passo Pede a vez Vamos dar nas mãos Um, dois, três Quem errar o passo Pede a vez Quero ouvir todos cantando E quem desafina Que é o show da vez Vem assim É dançar Que pena que acabou Meu coração chorou Vem assim Saqueje na eu tem companhia Pra curtir dança Vem, desce Ainda não tive coragem De arrumar a cama Que a gente fez a boa Pela última vez Pela última vez O seu cheiro tá entre os lençóis Na memória o calor Seu corpo Debaixo do cobertor Se ainda existe amor Se ainda existe amor Será que ainda pense em mim Será que nosso caso teve fim Quero ouvir de você Quero ouvir de você Independente da sua decisão Quero falar do fundo do meu coração E valeu a pena O que a gente viveu Que pena que acabou Uou, 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 uou Deixando aqui o meu abraço, a toda a galera da minha cidade E achando Jacuípe, Bahia, Pessoal de Terra Branca Aquele abraço, sim, bora, sim, vem Ainda não tive coragem de arrumar a cama que a gente fez a pouco Pela última vez, pela última vez O seu jeito tá entre os lençóis, na memória o calor Seu corpo debaixo do cobertor, se ainda existe amor Será que ainda pensa em mim, será que nosso caso teve fim Quero ouvir de você, quero ouvir de você Independente da sua decisão, quero falar do fundo do meu coração E valeu a pena, o que a gente viveu, que pena que acabou Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Eu sou moleque doido, tô doidinho com você Tá todo mundo doido, tá todo mundo doido Eu sou moleque doido, tô doidinho com você Valeu meu amigo, obrigado pelo convite Gina e o Tini Rob Novaes, junto e misturado Vem comigo assim, sucesso novo, Gina, eu te companheia Pega o G Solteirozinho, pra que casar? Eu vou pro bar, o bebê vou farrear Solteirozinho, pra que casar? Eu vou pro bar, o bebê vou farrear Vem! Casar pra que esse solteiro tá bom demais Solteirozinho, pra que casar? Eu vou pro bar, o bebê vou farrear Solteirozinho, pra que casar? Eu vou pro bar, o bebê vou farrear Eu vou bebê, eu vou mexer, dançando com você Nesse swing, pira vai enlouquecer Eu vou bebê, eu vou mexer, dançando com você Nesse swing, pira vai enlouquecer Solteirozinho, pra que casar? Eu vou pro bar, o bebê vou farrear Solteirozinho, pra que casar? Eu vou pro bar, o bebê vou farrear Vai descendo até o chão, e aguenta coração Segura meu patrão, o swing do negão Vai descendo até o chão, e aguenta coração Segura meu patrão, o swing do negão Solteirozinho, pra que casar? Eu vou pro bar, o bebê vou farrear Solteirozinho, pra que casar? Eu vou pro bar, o bebê vou farrear Põe a mão na cabeça, a outra na cintura Vai descendo até o chão, vai mexendo com você Inter sozão, põe a mão na cabeça, a outra na cintura Vai descendo até o chão, vai mexendo com você Solteirozinho, pra que casar? Eu vou pro bar, o bebê vou farrear Solteirozinho, pra que casar? Eu vou pro bar, o bebê vou farrear Dina Hilton e companhia, pra que casar? Solteiro sim, pra que casar? Eu vou pro bar, vou beber, vou farrear Solteiro sim, pra que casar? Eu vou pro bar, vou beber, vou farrear Eu vou beber, eu vou mexer, dançando com você Nesse swing, pira, vai enlouquecer Eu vou beber, eu vou mexer, dançando com você Nesse swing, pira, vai enlouquecer Solteiro sim, pra que casar? Eu vou pro bar, vou beber, vou farrear Eu vou pro barra, o bebê vou farrear Vai descendo até o chão e não aguenta coração Segura meu patrão, o swing do negão Vai descendo até o chão e não aguenta coração Segura meu patrão, o swing do negão Sou prejuízo pra quem casar Eu vou pro barra, o bebê vou farrear Sou prejuízo pra quem casar Eu vou pro barra, tô forte e vou farrear Põe a mão na cabeça, a outra na cintura Vai descendo até o chão Vai mexendo o popozão Põe a mão na cabeça, a outra na cintura Vai descendo até o chão, vai mexendo o popozão Sou prejuízo pra quem casar Eu vou pro barra, o bebê vou farrear Sou prejuízo pra quem casar Eu vou pro barra, o bebê vou farrear Se a guerra é de naio de companhia Simbora sim, isso aqui é Gina e outro companhia Cantar um sucesso romântico Pra você dedicar a pessoa amada a sua e curtir Vem, balança, balança pra dançar Quando eu te vi, eu gostei Quando eu te vi, me apaixonei A cantada que eu te dei, não sei Eu tava tremendo Calma, acho que fui até mais ou menos Quando eu te beijei Quando eu te abracei Naquela noite falamos que amou Prometi ligar, você perguntou Qual o tamanho do nosso amor Te amo tão tão assim, ó Te amo tão tão assim, ó Te amo tão tão assim, 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 assim Vem, balança, vem Isso aqui é Gina e outro companhia Cantando sucessos Pra você curtir, balança, vem Quando eu te vi, eu gostei Quando eu te vi, me apaixonei A cantada que eu te dei, não sei Eu tava tremendo Calma, acho que fui até mais ou menos Quando eu te beijei Quando eu te abracei Naquela noite falamos que amou Prometi ligar Você perguntou Qual o tamanho do nosso amor Te amo tão tão assim, ó Te amo tão tão assim, ó Te amo tão tão assim, 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 assim Vem, balança, vem Vem, balança, vem Isso aqui é Gina e outro companhia Cantando sucessos Pra você curtir, balança, vem Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Ela pensou Ela pensou que ia me enganar Carinha de santa Carinha de santa, recalcada do lar Mas se deu mal, comigo não rolou Da escola que veio, eu fui professor Se tu quer dinheiro, vai trabalhar Não sou teu pai, não vou te bancar Amanheceu, pode ir embora Amanheceu, pode ir embora Já tenho Uber esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tenho Uber esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Vem, vem assim simbora Saquei, Gina e companhia Fazendo sucesso, eita, curtei assim Vem, deteste